Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é uma dica bem simples, bem prática, do jeitinho que vocês gostam de como deixar a sua descarga aromatizada e é bem fácil essa dica, espero muito que vocês gostem, então bora lá conferir você vai pegar um amaciante concentrado e vai colocar dentro da descarga, vai descer e toda vez que você der a descarga vai ser aquele cheirinho agradável que a gente ama quando vem ao banheiro então bora lá que eu vou mostrar o passo pra vocês eu gosto sempre de dar descarga antes, mas vocês podem colocar com ela cheia também, mas eu vou fazer do jeitinho que eu faço, tá bom? mas como eu falei, pode ser com ela já cheia também agora que ela está vazia, você vai despejar aqui duas xícaras, está de bom tamanho, já dá pra deixar, dá pra dar bastante descarga, dependendo da casa, né? quantidade de descarga que você dá então agora é só vocês preencher e ela vai descer tá ali já ela vai descer e você pode dar descarga quantas vezes quiser, isso aí é aquele cheirinho agradável é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa sugestão não deixem de deixar aqui nos comentários se vocês também tem algum truquezinho aí na manda compartilha com a gente que assim a gente também pode colocar em prática, né? porque toda dona de casa merece, né? ter esses diquinhas, né? esses segredinhos pra deixar o nosso lar bem agradável então é isso gente, um beijo grande fiquem com Deus, espero vocês no próximo vídeo não quero perder vocês de vista, então se inscreva no canal, ative o sininho compartilha o vídeo com as suas amigas que também gostam desse tipo de conteúdo simples, prático, barato e que dá pra fazer todos os dias, né? e vou ficando por aqui tchau!